Música Sobre sonhar em primeiro canto Sobre cantar o amor Não é danoso que não nos aporte De tão sagrado sal Dente experimente, pepa, paga, rasalente O conteúdo deste experimental Música Sobre sonhar em primeiro canto Sobre cantar o amor Não é danoso que não nos aporte De tão sagrado sal Dente experimente, pepa, paga, rasalente O conteúdo deste experimental Se o sal derreter, se perder, resistir E assim mesmo crescer Escondir no mar Todo mal vem a ver Vem do fundo do seu paladar Vem do fundo do seu paladar Sem perder, se perder, resistir E assim mesmo crescer Escondir no mar Todo mal vem a ver Vem do fundo do seu paladar Vem do fundo do seu paladar Obrigado.